Eu vou continuar no Genshin Mas nossa senhora Eu tava muito confusa ontem, vocês não tem ideia Você já pensou no time do Splatfest? Eu queria o da comida Quando você fez o Pritz foi pra empresa Não amiga, foi da empresa Ela não fez isso não Na primeira mensagem ela deveria ter dito Olha só, peço desculpas Agora que você não é daqui o consultor em Santa Catarina Tudo bem ser online? Pois é, porque eu marquei essa consulta em julho Tá ligado? Ela poderia ter visto isso muito tempo antes Ela viu? Não Entendeu? Ela não viu Não foi ontem que eu marquei a porra da consulta Finalmente escolhendo o certo Ah, tá Mas ela tava jogando Final Fantasy ontem na base do ódio De tanta raiva que eu fiquei disso Tanto ódio que eu fiquei dessa porra Ela foi ver depois que já tinha te cobrado de pagar Com certeza Com certeza Ela Ela Depois de ter me cobrado o valor Ela deve ter visto Nossa, eu não tenho nem dúvida Eu já vi caso de secretária pedir Pritz mais cedo Porque ela estava precisando do dinheiro E no dia da consulta a secretária pagar um empréstimo escondido Não, eu nunca vi isso não Mas tipo assim, eu tava conversando com o pessoal lá no Discord Quando isso aconteceu Depois de ter acontecido isso Tava todo mundo lá no Discord Eu tava conversando E o pessoal falou que tipo assim Que é normal ter uns secretários No geral meio surtados, tá ligado? De médico E tipo assim Eu lembro quando eu fui nas ginecologistas lá em Fortaleza E minha mãe tava grávida da minha irmã E aí eu fui junto com a minha mãe Já uma consulta de tudo de uma vez, sabe? E aí Essa ginecologista Ela era muito boa Mas a secretária dela Ela era um cão Tipo, um cão Todo mundo se reclamava dessa secretária Só quem não reclamava Eram as preferidas amiguinhas da secretária Que ela ficava passando E tipo assim Era naipe também da minha mãe Marcar a consulta E tipo assim Obstetria Tipo de Ai como é o negócio do Natal Pré-Natal de criança, sabe? E tipo assim A médica precisa acompanhar a porra Do crescimento da criança Da barriga da mãe, entendeu? E aí Aí tipo Precisava 2, 3 meses pra marcar E aí do nada A secretária chegava pra minha mãe Dizendo que tipo assim Chegava pra minha mãe Dizendo Ai não Infelizmente a doutora não pode nesse dia A gente vai ter que remarcar você Pra outra semana Aí quando minha mãe ia descobrir Ela A secretária pegava Tirava a minha mãe da data Colocava ela em outra Pra passar na frente Alguma outra Grávida Que gostava Que era amiga dessa secretária Tá ligado? Essa secretária era um inferno Eu nunca esqueci disso Todo mundo odiava ela Só quem gostava dela Era a doutora E a amiga dela lá E ela fazia muito isso Muito, muito nisso Muito Não, não é ceia É pré-Natal Então tipo assim Eu já vi muitos casos De secretários no geral Serem um bando de filha da puta E um médico ser Renomado e muito bom E a pessoa trabalha igual culta Ligado? Mas enfim Raízes de uma grande árvore Bom Posso ouvir uma respiração molhada Uma canção sonolenta Paimon ainda não entende O que Aracunti está dizendo Mas deixo pra lá Falando nisso Há um enorme espaço dentro É isso que chamam de raízes tortas Paimon continua tendo a sensação De que esse lugar é muito diferente Dos demais Será que vamos encontrar Folhas que pertencem Fornecem energia para a máquina Em algum lugar como esse? Que ridícula Aquela mulher era ruim, viu? Aquela mulher era ruim Tipo, eu lembro que Quando eu fui voltar Que eu fiz os exames E voltei nessa médica Ela tinha sido demitida Ela não estava mais lá E aí a médica Falou Peço desculpas Porque aconteceu isso Com a minha mãe, né? E ela falou Eu não E tipo assim Tem médico que nem encosta Na agenda, tá ligado? Que deixa o secretário Fazer a agenda E aí ela Ela era uma dessas Ela falou Eu nem vejo minha agenda Eu tenho tanta coisa para fazer Não sei o que Sou eu E a minha secretária Que faz tudo da agenda E ela era a mulher Que controlava tudo Pior que já não basta Tem que esperar um mês Para consulta É, tem que passar por isso ainda Será que vamos encontrar Folhas que... Ah não, já li Está aqui Mas não está aqui Posso ouvir a sua voz Sentir seu cheiro Ver as suas veias Mas Paimon não consegue achar Ah, o que foi isso? Se Paimon não consegue encontrar Quanto mais eu Nara Dourada Pode ver a melodia Como a brisa refrescante da noite O orvalho repentino Que quebra o sonho da superfície De um lago Em milhares de pedaços Soa impressionante Nada mal, Ryuka Espere, não Ryuka está roubando As palavras de Paimon Nara Ryuka Se transformou em Paimon É mais assustador Do que dançar com cogumelos Em marana Que? É por isso que algo assim Não acontecerá É melhor que nunca aconteça Aracunti Você não pode ser mais claro Onde raios vamos encontrar Folhas para a máquina? Nos sonhos Ó, espere Você... Por que você não disse logo Desde o começo? Porque Paimon perguntou Porque Paimon perguntou Por quê? Não onde? Nossa Tipo, ela tinha como fazer isso Porque ela cuidava da agenda Era como se fosse... É, o consultório fosse dela Exatamente A médica, ela só atendia O consultório Quem organizava era ela A mulher era o cão Aracunti, pode nos dizer Exatamente onde fica Cada uma das três folhas Que estamos procurando? Sem problemas Uau, Aracunti realmente Só responde perguntas Feitas diretamente, certo? Onde estão os três locais? Aqui, ali e daquele lado Meu Deus Meu chat aí Olha vocês aí, ó Espere, você não está explicando nada Paimon derrotada Paimon derrotada E Ryuka derrotada é a mesma coisa Não podemos contar Nada que Aracunti diz Como devemos encontrar Esses três locais? A máquina foi feita Pelos maiores Aranaras A conexão entre galhos e folhas É invisível Mas pode ser vista Nara Ryuka Pode ver os Aranaras Se pode ver os traços dos Aranaras Pode encontrar as direções Paimon finalmente entendeu Basta seguir os rastros Pelo menos dê a Paimon A chance de responder dessa vez Ah Passei uma boa parte da minha vida em médico Mas eu tive problema com a secretária uma vez Agora médico eu já tive vários Bota fé É médico eu acho que eu não Eu tive também Eu tive com um só Mas o rolê era Tipo com secretária Quem marcava era a minha mãe Eu que estou indo em médico mais agora Tipo Eu que estou começando a ir em médico Mas até agora eu não tive problema com Sei lá Nenhum dos dois Porque os médicos que eu estou indo São de recomendação de outras pessoas E eu conheço Tipo os médicos eles são de segurança assim Mas a secretária desse cara Eu acho que ela é uma pessoa da hora Só se embananou toda A maioria dos médicos tem clínica que eu conheço Quem cuida da agenda são secretárias dele No máximo Eles falam que não vão atender X dias É exatamente É bem isso Qual é o meu estado atual gente? Mas sei lá Não fui em Tipo Únicas vezes aqui em São Paulo Que eu fui em México Que eu não conhecia nada É que eu Quando eu fui em emergência assim Que aí o médico da emergência me tratava Mas tirando isso Os médicos que eu estou indo Tipo As pessoas que eu conheço Os conhecem Apareceu um Pronto Tá indo lá já Não Não Onde é que estão os outros? Tem uma aqui Ah tá logo né Oigar, tudo bem? Tem 5 estrelas aqui De não sei da onde Mas só vai mandar É, só vai mandar a partir de 10 Ai deve ser o Mark Estudando estrelas de graça Tá, o negócio tá aqui em cima né Ok Agora Aonde está o outro? Aqui Pronto O cara não é aqui? Tem algo diferente na live? Tem? O que? Agora é lá Estamos de volta A Aracunte ouviu Os prantos se tornaram uma música suave Mas para misturá-la com o grande fluxo sonoro Ainda precisamos de Ainda precisamos da ajuda de Aracunte Paimon está contando com você Aracunte sabe Ele cantando Assim deve estar bom, não é? Paimon, espero que possamos curar a máquina logo Ou então a floresta Apan ficará cheia de esporos Só de pensar, Paimon quer Paimon não consegue acreditar que os aranaras Não tem nenhuma reação aos esporos Os aranaras não são nem um pouco afetados Nós sabemos cozinhar cogumelos Não é Não é que não somos Esporos são muito pequenos E muitos para serem pegos Vana não tinha tantos cogumelos Quando a máquina varuna não estava quebrada Por isso é só curar a máquina que tudo ficará melhor É certo Exceto por uma arana Caramba Você está usando camiseta É isso? É a primeira live que eu vejo? Meu Deus Eu estou usando camiseta Muda a live? Como assim, velho? Como assim, mano? Oi, Akila E aí? Sim, Paimon e Ryuka também vão ajudar Também pensaremos em uma forma de lidar com uma arana Será que Nara Ryuka é Nara Varuna? Por que você perguntou isso do nada? Arapandu disse que Nara Varuna era um corajoso Nara Dourada Como os aranaras, ele curou a máquina varuna Expulsou a chuva escura e a lama E trouxe o sol e a lua de volta Nara Ryuka também ajudou os aranaras a curar a máquina E você é um Nara Dourado e corajoso, não é? Mas Nara Varuna não é de muito tempo atrás Então Nara Varuna não retornou à Havana? Será que Nara Ryuka é uma Nara totalmente diferente? Será que Nara diferente possui melodias similares? Talvez Arakunti não conheceu Nara Varuna Mas Arapandu falou muito sobre ele A melodia dele deve ser a mesma de Nara Ryuka E ouvi-la me deixa feliz Sim, Paimon se está feliz é quando está com Nara Ryuka Se Ryuka deixar Paimon um dia Será como Nara Varuna deixando a floresta Eu estava imaginando isso quando ele tinha perguntado É raro te ver com camisa sem manga É que eu não uso muito Foi o que eu falei no Instagram Eu não gosto dos meus braços Eu não uso muito Mas menina, como assim? Mudar a live? Acho que é que mostra muito a minha tatuagem do braço Não dá nem para ver direito Arapandu deve estar esperando por nós Vamos lá, depois eu exploro É que sou sistemático Mudanças do X geralmente são percebidas Então para mim muda Ah, entendi Amo ouvir esse diálogo Porque dá para entender porra nenhuma Exatamente Hoje é meu aniversário Desde manhã estou com uma situação ruim Agora a minha porquinha da Índia acabou de morrer Caralho, Vivi, são feels bad, véi Ai, mano, que feels, mano Meus pêsames, viu, Amadim? Meus pêsames Mas eu tenho certeza absoluta Que ela teve uma vida Uma vida maravilhosa Eu não tenho certeza Eu nem tenho dúvida disso Mas meus pêsames, amados Feels bad Eu nem reparei misericórdia Enfim a miopia Que eu estou de blusa regata Tá, eu acho que não falta mais nenhum deles, né? Aqui Nossa live mudou mesmo Tá tipo Tá tipo MK Tipo foda E com manga Tipo... Que, menina? Que letras são essas? Nara e Ryuk e Paimon Obrigada por ajudarem os Anaranas Sinto que os galhos bloqueando o fluxo Sinto que os galhos bloqueando o fluxo em vários locais foram removidos Ó, agora podemos ir curar a máquina Quase, mas ainda não O sistema de raízes é profundo e a entrada está no centro do tesouro Tesouro, Paimon acha que se lembra do Arapandu mencioná-lo É uma manifestação do poder da máquina Quando ele mostra seu poder se torna mais alta Que a mais alta árvore de Vanna Nara e Ryuk e Paimon viram antes Você está falando daquele lugar De onde os jatos de água saem de tempos em tempos Você quer dizer que podemos entrar no centro daquilo? Não se parece com a entrada Sim, sim, sim E se começar a disparar na hora que fomos entrar O jato de água é tão alto E parece super forte Paimon não consegue pensar em como chegar no centro dele Pra você, qual é o mais bonito? Breath of the Wild ou Genshin? Cara, é que tipo assim Mais bonito em que sentido? Se for em qualidade gráfica é o Genshin Porque o Breath of the Wild ele roda no Nintendo Switch, né? Mas... Mas acho que ainda assim mais bonito é Zelda, mano Mas se for de qualidade gráfica não tem como comparar Olha esse jogo rodando no meu computador, tá ligado? É, essa blusa é a que eu mostrei nos stories Só poderemos entrar por cima Ainda que Paimon pudesse voar, Ryuka não pode Pra que isso tudo? Só precisamos fazê-lo parar Então, ele pode parar? Antes era impossível Mas graças a Nara, Ryuka e Paimon O poder da máquina foi parcialmente restaurado E agora os Anaranas podem fazer parar Uau, Paimon não consegue acreditar que fizemos algo tão incrível por acidente Paimon é incrível, Ryuka também é, nós somos Nara, Ryuka e Paimon, vamos juntos Galhos verdes floresceram e estão quase dando frutos Eu não tenho como comparar esse negócio Principalmente se for de gráfico, né? Porque o Nintendo Switch é uma... É um celulazinho, né, véi? Nossa, a gente rodou aquele do... Aquele do Zelda lá Que era... tipo... O Oreos... Ai, eu não lembro o nome lá E o Nintendo Switch tava queimando de quente, véi Eu acho que o Zelda tem mais vida que o Genshin Mas o Genshin é mais saturado e colorido Mas a animação é mais... É mais travadona às vezes É, eu também acho Concordo com o seu comentário Ainda é mais impressionante quando se vê de perto É, o Hyrule Warrior, isso A máquina Varuna é uma criação da Lorde Maior, Ruka Devata Ela traz a água que traz vida Transformando o Valuka em Vanna E substituindo o que antes estava amarelado em verde Transformando terra desertas em terras repletas de vida Parece milagroso, água que traz vida Falando nisso, Paimon tomou a sopa que a Arapas fez antes Ela foi feita com a água daqui, não foi? A sopa dele não tem nenhum efeito especial, não é? Talvez rejuvenesça Isso aconteceria com o Hyrule ou com o Paimon? Deve ser... Não pode ser eu, não é? Se Paimon ficar mais nova do que agora Seria como um... Se sim? Paimon quer água Se Paimon se tornasse uma semente Ara Anacula cuidaria bem de Paimon Regando e fazendo-a viver em um lugar ensolarado Tocaria a música para Paimon E contaria coisas sobre Vanna que ela não sabe Ara Balica não viveria ver Paimon para sempre Mas traria corromelos e cozinharia para ela Ara Balica não faria isso Isso parece uma vida tão agradável Espere, Paimon não vai virar uma semente Essa floresta aqui é daquelas que você pode entrar e nunca mais sair É ainda mais assustador pensar que essas pilares estão saindo da boca de um Aranara adorável Paimon deve crescer forte e dar frutos rapidinho Se sim, é aqueles mosquitinhos chatos que a bruxa Fatui usa Ah tá, entendi Em Ryuk, eu não começo a dizer coisas assustadoras também Nara e Paimon não ficaram em Vanna como os Aranaras ficam Aran... Aran... Aranacula deve saber disso Aranacula sabe Nara, Ryuk e Paimon têm outras missões e deixaram Vanna assim como os outros Nara Agora temos que concluir a missão dos Aranaras e impedir que a máquina pare e remover aqueles insetos ruins que para curá-la Olha a cutscene Uau, a entrada para subsolo realmente abriu, sinto uma sensação de perda É verdade Um buraco se abriu Ainda bem que não foi um buraco no seu coração, né? Que? Nara, Ryuk e Paimon vamos descer juntos Mas depois disso, tenhamos muito cuidado Os subterrâneos são um lugar escuro, com pouca luz do sol e onde as sementes dormem pacificamente Agora provavelmente é o lar dos cogumelos Nara, Ryuk e Paimon são amigas dos Aranaras E os Aranaras não são muito poderosos Mas se estiverem em perigo, os Aranaras tentarão lhe proteger Não há nada a temer com Arabalica por perto Ó, Paimon e Ryuk já passaram por ventanias e marés Não temos medo dessas coisas Não deve ter ventania lá embaixo, mas água talvez sim Mas não há ondas Aracunte ainda está interpretando literalmente Ventanias e marés é uma metáfora para dizer que passamos por muito Aracunte agora entende As palavras de Paimon são difíceis de entender As suas também Enfim, cogumelos não são amedrontadores Se essa é de fato a toca deles Hoje nosso jantar será só de cogumelos Ryuk, se você estiver pronta, vamos descer logo Eu também achei que ela ia falar que o buraco foi no cu Eu jurava que ela ia falar Que bom que o buraco não foi dentro do seu cu Eu sinto como se eu já tivesse entrado aqui Não tem que matar todo mundo aqui? Não tem que matar todo mundo aqui? Vamos matar a outra rapaziada ali? Vem aqui, amiga Ai, ele caiu Oi, Nathan, tudo bem? Vamos Ah É esse primeiro aqui Vamos nós Será que vai ter um cogumelo gigantesco para a gente matar aqui? Seria louco, viu? Seria muito doido Isso são os esporos ou é um dente de leão? Acho que são os esporos, né? Tipo mofo É muito mais profundo que as ruínas de Dari Paimon não esperava que fosse tão profundo Além disso, tem muitos esporos por aqui Só de ver ele, Paimon já se sente mal Os esporos estão cobrindo a máquina Devem ter sido deixados pelos caras ruins Os caras ruins devem estar por perto Aranacula seja forte Já chegamos até aqui Isso pode resolver o problema Sejam esporos ou cogumelos Isso é por vana Máquina varona deve estar muito triste Por estar coberta de esporos Sim, ser coberta de esporos só de pensar Paimon tem medo Vamos nos livrar logo dos esporos Sim, será como limpar o monumento no Monumento Yasna? Puf, tudo limpo Ai, apareceu, ó Algum cogumelo gigante é só na floresta, no despenhadeiro Mas não dá pra matar, entende? Queria que viesse um bozão, sabe? Um cogumelo gigante Um cogumelo dragão Um cogumelo dragão Ele vai fugir Calma, peraí Tem alguma coisa aqui ao redor? Calma aí, deixa eu falar Não sei, eu vou seguir onde o bicho tá indo Tem a galinha lá Ah, mas eu queria um maiopo O tamanho daquele bicho lá, o pet do Zhongli lá Entendeu? Entendeu? Ia ser tudo aí, então Seria muito louco, velho Pode ser que no futuro tenha, né? Mano, isso aqui não é seguro Ixi, onde é que tem isso aqui? Pera Tem da onde eu vim? Não dá tempo de trazer Vou tentar Vou até andar devagarzinho Ah, e economizar a stamina Acho que tem um mais perto Tem? Tem lá? Eu acho que nem deve dar Até porque eu acho que vim pro caminho errado É, deu tempo É, deu tempo Se eu fiz o mais difícil eu não sei Mas deu tempo Ah, e aqui é o domínio Desafio single player, né? Mas aí eu faço isso aqui depois Caraca, mas tem muito cogumelo aqui também, né? É, realmente tá dominado pelos cogumelos Tá, deixa eu ver exatamente onde tá esse baú Ixi, maria É esse aqui É esse aqui Meu Deus, troca de boneco Ai, não, cansei Vou explodir todo mundo Porra Porra, não me deram nenhum negocinho Nenhum itemzinho Gente, que que é isso, hein? Isso aqui Deixa eu ver exatamente qual é esse É esse bagulho aqui, né? Não é, não É esse aqui É esse aqui Aê Perdi um pouco de onde eu tava, mas tá tudo bem Isso aqui Isso aqui não é o baú lá do bagulho não, né? Tem algum outro baú aqui Mas eu não vou explorar isso agora não Eu quero fazer a quest Bom, é pra cá eu acho Não, aqui foi da onde eu vim Não sei Tô um pouco perdida É que são mobs da quest, não é do mapa Ah, tá Entendi Tá, tem um bisbilho aqui Vou me entregar ele na casa dele Não, aí você tá de sacanagem, né? Vai ficar subindo e descendo agora Achei que ele ia subir no cogumelo Tá Deixa eu levar ele no canto dele O que esse negócio quer dizer? O que esse negócio quer dizer? Não entendi Não entendi Toca a harpa ali É que eu não tenho a canção pra tocar Eu não tenho Ó Só gra... Por que você tá gritando, Lança? Eu não tenho Ó Lança, totalmente random aqui Vocês acreditam que teve uma discussão com o Monolux E o cara crente que o DIN late game não dá e cai em alguém Assim Em tese ele tá certo Porque pro DIN late game ficar vivo E conseguir dar e cai em alguém Tem que ser uma persistência muito persistência Então assim, em tese Tipo, na teoria dá dá, né? Tipo, dá pra ele dar com letalidade, dá pra ele dar e cai nos bichos Ou em alguém, né? Só que assim, até pra ele ficar vivo e conseguir fazer isso Aí é outra situação O DIN só dá e caso for build É, build de letalidade com colheita O crítico até pode ser que dê, mas a colheita é mais certo, sabe? É não, é pra toda The Care, mas pro DIN, como ele não tem escape, é um pouco mais complicado Acho que agora estamos seguros, não é? Graças a sua bravura, os insetos perversos que estavam comendo as raízes da máquina foram eliminados Os ramos espalhados por Vanna também estão enviando seu poder Agora os aranaras podem curar a máquina Paimon disse a você Os cogumelos não são amedrontadores Paimon não teria medo mesmo que tivessem dez deles Considerem isso um aquecimento Eu sabia que Ryuka não teria medo dos cogumelos Todos estavam dando o seu melhor para lutar contra os caras ruins Mas Paimon, ela nem sequer tentou Isso não é verdade Paimon deu o seu melhor pra torcer por Ryuka Ryuka deve ter se sentido a sinceridade de Paimon Eu não senti, não Isso não é possível Ryuka deve ter se esforçado mais para sentir a sinceridade de Paimon Vai tomar no seu cão Enfim, Arapandu e Sagrato Paimon e Ryuka por ajudarem tantos os aranaras Agora é vez de Arapandu fazer sua parte Sim, em breve poderemos dizer adeus a esses poros que fazem o nariz de Paimon coçar Nossa, que lindo Que lindo Uau, o ar parece muito mais fresco Agora posso respirar livremente O reino Achavan agora está em paz Mas Paimon não sabe como estão os cogumelos na floresta Depois disso, os caras ruins podem sair ou não Mas a máquina já está curada e não haverão mais esporos Os aranaras não deixarão os caras ruins destruírem Vana O jardim também reviverá, não é? Mas Marana ainda está lá e os aranaras tem muito a fazer A arabalica é muito rigoroso Pelo menos está completo E isso deixará a aranacula um pouco mais feliz É o mesmo lambarica de sempre Paimon não sabe como satisfazer ele Paimon, nenhum senso Acho que deve ser de urgência Paimon encrincada Ah não, nenhum senso se urgência Paimon encrincada se descuidada Paimon já ouvi isso antes Paimon não é descuidada Paimon é sempre prudente Parece que Paimon... Meu Deus, quanto é Paimon, velho? A propósito, a outra coisa que gostaríamos de perguntar Arapandu, não é mesmo, Ryuka? Sobre as crianças da vila É sobre uma coisa estranha que aconteceu no leste da vila Vimara As crianças lá, às vezes, desaparecem por o tempo Mas sempre retornam em segurança Paimon tem certezas que os aranaras sabem mais sobre a floresta que nós E seria ótimo se soubéssemos de algo Coisa estranha sobre a vila Vimara Arapandu não sabe agora Mas Arapandu registrou Talvez outros aranaras saibam Arapandu retornará depois para a varanara para descobrir a resposta Sobre a máquina, Nara e Ryuka agora sabem a música Aranara pode controlar a máquina Ryuka estudou música aranara antes Então isso quer dizer que nós podemos controlar a máquina Nara Ryuka, assim como Nara Varuna, provou ser merecedora da amizade dos aranaras Arapandu estará disposto a ensinar-lhe a música para ela controlar a máquina Ótimo, mas será que toda vez que formos tocar Teremos que descer tão fundo Paimon não é muito inteligente Já que máquina retira seu poder de toda vana Também é possível controlar a máquina Varuna em outras partes de vana Parece um trava-língua E aí, Lucas, tudo bem? Falou, Rogério Até mais, boa noite Pequenas informações dos aranaras Como essas são coisas que Paimon sabe pensar Nara Ryuka e Paimon Obrigada pela sua ajuda Vana não esquecerá nem os aranaras Espero que possamos nos encontrar no festival Nós nos encontraremos novamente em Varanara Desejo a Nara Dourada um ótimo festival Que Aramuhukundá lhes proteja Uma melodia de Arapandu permite controlar a máquina Toca essa melodia com a lira antiga quando estiver perto da máquina Para interagir com ela e mudar o tempo na floresta Ai, meu Deus, eu sou muito fofinho Oi, Felipe Tá parecendo a Inês Brasil falando em inglês, falando francês Oi, Brenda, como é que você tá? Eu não sei se comentaram, mas eu vi uma teoria que Nara Varuna É o irmão, sim, exatamente Tá, é essa melodia que eu preciso usar nos tronquinhos? Que a gente não sabia Lê uma carta que tá aí perto Porra Carta Aqui Não Tá Porra, eu tenho que ler? Tá bom, vamos lá Um papel velho e rasgado, pouco dele e ainda legível Três doses de substâncias comuns, como contaminada pelo definhamento, foram previamente extraídas em Tananá Mas todas foram purificadas quando chegaram as proximidades desse estranho mecanismo Não deixando vestígio de corrupção anterior As razões para isso ainda são desconhecidas Foram coletadas... Não precisa ler tudo, não? Então o que eu preciso ler? Não, ou eu leio tudo ou eu não leio nada Sim, Brenda Não, aí eu vou ler Ou eu leio tudo ou eu não leio nada Foram coletadas amostras de cinco pessoas de um vilarejo próximo Amostra 13 Um homem adulto de idade entre 20 e 25 anos Amostra 4 Uma mulher adulta de idade entre 25 e 30 Aí o resto das amostras aqui, que acho que é 5, 6 e 7 Um menino e duas meninas de idade entre 7 e 14 anos As crianças das amostras sumiram Antes de desaparecerem, elas apresentaram sintomas de delírio E pareciam estar se comunicando secretamente com seus amigos imaginários Poderia ser alguma forma da linha lei ou criatura elemental associada a um ambiente florestal Aranara Sob Aranara, na lenda dos habitantes do deserto Uma criatura altamente inteligente, chamada Aranara Forma de vida de planta Pode transitar livremente entre a fronteira da realidade dos sonhos E é capaz até mesmo de criar sonhos baseados no ambiente físico real Tal folclore deve parecer um absurdo para alguns, contanto não é totalmente implausível Tentativas para encontrar uma prova Essas crianças daqui de cima São as crianças da vila ou não? Isso aqui que eles estão falando O que tem a menina? Não, não sei Tentativas para encontrar uma prova viva de tal criatura não devem ser abandonadas Se tais criaturas puderem ser utilizadas adequadamente Talvez a inteligência humana, as camadas de memória e fantasias irracionais Também possam se tornar variáveis e controláveis para a transformação humanitária São, eu acho que podem ser da vila É então, acho que eles são os da vila, né? Quanto aos sonhos controláveis, suas ferramentas e armas possuem um valor inestimável Podendo servir de trampolim para uma maior transcendência da inteligência humana Se o plano correr bem, a humanidade terá capacidade dupla de conquistar tanto a realidade quanto o mundo dos sonhos E transceder verdadeiramente à mortalidade Um grande espaço em branco está manchado de tinta após o ponto final Como se o escritor estivesse quebrado a perna aqui As informações folclóricas sobre a criatura não identificada Aranara São anexadas abaixo apenas para referência Os experimentos me parecem ser do Dottori Ah, não fala de quem esses experimentos aqui Funções corporais da amostra do adulto 4 acessaram Grande área de pele está tananã Órgãos estão tananã Causa da morte hemorragia Não, eles morreram Eles não morreram lá Estou perguntando especificamente aquelas pessoas que estavam na vila Podem ser outros então Podem ser não, são outros porque eles morreram A amostra do adulto 3 indicam que ele entrou em pânico após resistir violentamente Testemunhar o desmaio do companheiro Fui obrigada a subjugá-lo pela força até que o experimento fosse suspenso A ilusão atual é que as substâncias não identificadas contidas no definhamento Podem induzir a miopatia humana Algumas palavras estão riscadas aqui Imprevisível E o padrão pode ser previsto repetindo-se testes diversas vezes Oi Elan Funções corporais da amostra do adulto 2 cessaram Áreas medidas da pele estão tananã Órgãos também, seu sangue foi tananã Causa da morte O medo extremo desencadeou complicações que levaram a falha cardiogênica E a falência de múltiplos órgãos Desperdício de energia necessário O próximo experimento deve dar mais atenção ao estado mental da amostra E ao nível de conforto do ambiente Responsável por esse experimento O nome está censurado A parte da assinatura está manchada De modo que o nome completo não é mais visível Mas são experimentos humanos No qual o doutor utiliza para os seus objetivos Tá aqui Bom, bora lá Vamos lá Obrigado Ixi Ixi Ixi, ai Bora lá Chat, vocês que estão na stream Não esqueçam de digitar a exclamação notify Pra você seguir ativar o sininho Deixar o seu like, seu compartilhamento Que você ajuda muito pra divulgar Não esqueçam que cada pessoa que está na stream Consegue deixar 5 reaçõezinhas por vez Você clica uma vez em cada reação Faça isso pra ajudar a divulgar a live, tá? E muito obrigada a todo mundo que está na live Tô achando que ele deve fazer uma aparição na live de sexta também Será, véi? Ah, tem várias questzinhas pra fazer aqui, né? Vamos falar com o bicho aqui Ei, Aranakula, ele voltou para Vanarana E trouxe ainda Aranara desconhecido Nara Hyukipaimon A máquina foi curada Aranakula agora pode focar na sementeira Essa é Aracara Aranakula e Aracara cuidam da sementeira de Vanarana juntos E essa é a sementeira que ele sempre fala sobre Sim, o solo aqui é originalmente adequado para crescer coisas e pode crescer viparas felizes A viparas infelizes, não infelizes, só não tão felizes É como se houvesse um solo adequado para o crescimento e sem ausência de chuva e luz do sol e sem obstáculos para crescer Não há nada para ficar infeliz Mas também não há nada para ficar muito feliz Então essa é uma sensação normal Esse lugar é diferente dos outros O solo de Vanarana é muito bom Mas aqui é melhor e ainda mais importante Aracara Nós cuidaremos delas Cuidar o que vocês querem dizer com isso Tocaremos músicas para elas E elogiaremos sua beleza Então essa é a diferença entre viparas domésticas e selvagens Paimon se identifica É difícil não ficar feliz quando a música é agradável para ouvir e ser elogiada sobre sua beleza todo dia É sim, assim como Paimon Antes de Ryuka pescar Paimon, Paimon não era infeliz, só não era tão feliz Depois que passou a viajar com Ryuka, apesar de termos nos deparado com muitas dificuldades Quando Paimon está feliz, Paimon se sente extra feliz Paimon está certa Aracara fará lanternas bonitas com viparas felizes para o festival Como Aranacula também está de volta, devemos nos apressar A semente de viparas, viparas tem sementes? Viparas são os murmúrios dos sonhos da terra É que a terra lembra em sonho Aquela semente, viparas não tem semente Mas como é possível ser uma sementeira sem sementes? Será que Aranacula tem algum araracalari que pode crescer viparas do nada? Não, Paimon está errada Para crescer viparas na sementeira é necessário vasmitir Não, é vasmitir Não sei pronunciar isso, gente O que é isso? Vanarara se lembra de tudo Por isso, com vasmitir A terra se lembrará de tudo novamente em um sonho E na semente germinada, germinará uma vipara feliz Então, esse varmitir só pode ser obtido pelos aranaras Isso quer dizer que Ryuk e Paimon não terão chance de fazer crescer viparas na sementeira? Nara Dourada já nos ajudou E os outros aranaras é amiga dos Ajudou todo mundo e ela é amiga E a gente vai cuidar delas junto Deixe vasmitir afundar no solo e vipara nascerá Nara Ryuk atente Nossa, gente O que é isso? É só isso Não parece nada diferente de crescer outras plantas Colocar a semente no solo e esperar geminar Vasmitir não é semente Está bem Falando nisso, o sementeira ainda tem bastante espaço vazio 1, 2, 3... Nossa, são 12 locais que podem ser usados para plantar viparas Você tem mais vasmitir? Antes tinha, agora não É preciso coletar mais Além do nosso mundo dos sonhos Há 12 sementeiras que condensam vasmitir Com elas Vanarana está cheia de viparas O festival precisa de muitas E Vanarana tem muitas delas Os aranaras ficaram felizes Se vocês também ficaram felizes Nesse caso, vamos ajudar a coletar Mas como fazendo isso? A Aracara disse antes Que essas que Estão nas sementeiras fora do mundo dos sonhos Nara dourada ainda precisa cruzar a terra da sementeira Mas só uma vez, muitas não Apenas uma Então a terra da sementeira se dará a vasmitir Como a chuva da noite passada Se transformando em ovário Meu Deus, o que eu estou lendo, velho? Já não estou entendendo mais nada Nem a Paimon está entendendo nada O que é isso? Mas baseado em nossa experiência em lidar com os aranaras Quando encontrarmos a semente fora do mundo dos sonhos Vamos saber O que Aranacula está falando Vamos dar um olhar nos arredores Quando encontrarmos uma semente... Nossa! Tem um bagulho aqui Onde que está? Está embaixo? Deixa eu ir lá para cima Quem escreveu isso não estava puro? Não, não estava Eu não estou entendendo porra nenhuma Está dentro da casinha Ai... Pera, o que que eu tenho... Onde é que eu acho que eu tenho que fazer? Vai ter explato um hoje ainda? Vai, gente Está com 6 horas de saída Ah, pera, não sei se vai ter as mina A Luma falou que está jogando Ai, a Luma está aqui no Discord Eu nem vi que ela estava aqui no Discord Ah, deixa eu ir para o... Deixa eu ver aqui